Ela vai pegar a gratinada, tia. Olha, é mandioca, gente. Gratinada com pernil desfiado. Ai, que delícia! Tudo pra mim bom, né? Ainda mais num dia... Ah, tá tudo bem, tia. Num dia fresquinho assim, né? Gostoso, comidinha com cara de segunda-feira. Quem vai ensinar pra gente essa delícia é a Kylian. Seja bem-vinda. Tudo bom, Kylian? Tudo bem. Que prato lindo que você fez. Ficou bonito, né? Então não é um escondidinho. Não é escondidinho. É um acompanhamento e uma carne. Isso mesmo. Eles são um complemento ou outro. Aí faz um prato único. E essa mandioca gratinada, você fez de algum jeito diferente? Eu fiz um creme diferente e super fácil de fazer. E esse pernil é muito versátil também, né? Sim, dá pra comer assim, dá pra comer com arrozinho, colocar no pão, fazer um lanche. Fica bem bom. Uau! Vamos aos ingredientes, então. Anote aí o que você precisa pra fazer essa super receita. Começando pela mandioca. Um quilo de mandioca cozida em água e sal. Duas caixas de creme de leite. Um copo americano de requeijão. Aí sal, pimenta do reino e noz moscada, tudo a gosto. Duzentos e cinquenta gramas de muçarela. Cinquenta gramas de parmesão ralado. E duzentos gramas de bacon. Na carne, você vai usar um quilo de pernil picado. Quatro dentes de alho. Duas cebolas. Dois tomates. Dois pimentões. Que aí é o verde e o vermelho. Seis colheres de sopa de molho barbecue. Uma colher de sopa de páprica a doce. Sal, pimenta do reino, tudo a gosto. Setecentos ml de água. E pra finalizar, duas colheres de sopa de óleo. Se você perdeu algum dos ingredientes, no arroba Gazeta Mulheres, você encontra a lista completa. E aqui o passo a passo ao vivo. Exatamente. Vou dar um recado e volto? Que aí a gente cozinha à vontade. Pode ser? Gostoso isso, hein, gente? Pelo visto, fácil de fazer. Então, aprender essa mandioca gratinada com o pernil. Por onde começamos? Nós vamos começar primeiro pelo bacon, que vai ser o que nós vamos finalizar. Então, ele tem que ficar bem fritinho. Então, eu vou começar a comer. Bacon bem picadinho. Aí, na frigideira aquecida. Você não coloca nada, né? Só o bacon. Não, não. Só o bacon. Aí ele já vai soltando aquela gordurinha dele, tá? É esse bacon aqui, ó. Em cima do nosso prato. Isso, exatamente. Gente, uau! Então, aqui, eu vou deixar ele. Ele aqui pra fritar, tá bom? Aí nós vamos fazer a carne. Panela aquecida. Eu venho com óleo. Pode ser azeite também. Então, é só um pouquinho. Não precisa ser muito. Sandrinha, posso deixar aqui mesmo? Oi, Sandrinha. Oi, Sandrinha. Tudo bom? Boa tarde, Pâmara. Você tá bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O que você quer? Eu posso deixar aqui mesmo o óleo? Eu pego aqui com você. Você pode. Obrigada. Fique à vontade, filha. Você quer que eu aumente um pouquinho aqui? Pode ser. A panelinha aqui. Já tá cheirando. Obrigada. Aí agora nós vamos começar selando o pernil, tá? Eu não tempero ele antes nem nada. Coloco direto na panela. Você cortou em cubos, né? Em cubos. Porque acho que ele cozinha mais rápido. Pode usar também a panela de pressão, que aí cozinha mais rápido ainda, tá? Então, coloco ele aqui. Mas mesmo na panela de pressão, vale a pena selar antes, né? Mesmo na panela de pressão, é legal dar uma selada antes nele, tá? Então, aqui aquela coisa não precisa ficar toda hora mexendo, né? A gente deixa ele quietinho aqui. Ó, como a panela tava bem aquecida, rapidinho ele já tá selando. Já pelou de um lado. Isso. E aí você vai temperar do jeitinho que você gosta. Na verdade, assim. Aí a gente coloca os temperos que é do refogado clássico, que são a cebola, o alho, tomate e os pimentões. Bastante cor, né? Isso. E também no final fica um molho bem saboroso, sabe? Muito bem. É, no caso, vocês podem selar um pouco mais a carne, tá? Que a gente não tem tanto tempo assim. Mas assim, como ela vai cozinhar, então não tem problema também, tá? Então, vou acrescentar agora a cebola. Bem picadinha. Bem picadinha. Bem picadinha. Esse pernil também com um pãozinho, né? Sim, tem todo o seu valor. É bom que você faça o seu almoço, serve assim. Sim. E depois, aqui, Sandrinha já apontou. Ó, já tem o jantar feito. Olha que gostoso. Aí você serve depois assim à noite. Exatamente. O pernil com um pãozinho. É. Você fez um buraco de pernil. Isso. Nossa, que delícia, hein? Fica como se fosse uma carne louca de pernil. Nossa, que gostoso. Não tem erro. Carne com pão é tudo de bom. Exatamente. Agora eu acrescento o alho. Você poderia montar essa mandioca já com pernil, como se fosse um combidinho? Pode, pode também. Aí você faz a camada. Coloca a mandioca cozida, o pernil. Pernil, aí por último o creme que nós vamos fazer. Aí também fica bem gostoso. Também é uma opção. Mais ideias, então, pra você com os mesmos ingredientes. Aí aqui eu venho com os outros ingredientes, que são tomate. E os pimentões, por favor. E os pimentões. Cor não vai faltar no nosso pernil. Não, não. Obrigada. Obrigada. E é um trato rápido, né? É rápido, porque o pernil é uma carne que cozinha rápido. Se colocar na pressão, mais rápido ainda. Coisa de, no máximo, 40 minutos, assim. Aqui eu coloco a páprica. Mas aí em casa também você pode acrescentar o tempero que você gostar. Uma páprica defumada. A sua é doce. É páprica doce. Aqui sal. Você sabe que pra mim esse é o momento mais difícil? É colocar o sal. O sal. Ontem eu fiz uma torta deliciosa que ficou sem sal. E na hora que eu experimentei eu falei, acho que tá muito salgada. Aí não coloquei mais sal em nada. Tem uma conta de quantidade de carne pra sal? Tem, tem. Mas mais ou menos assim, é de uns 10, 15 gramas pra cada quilo de carne. Mas assim, às vezes, assim, é muito no olho mesmo, assim, né? Eu prefiro sempre acertar o sal no final do que exagerar. Ainda mais quando vai alguma coisa. É, porque se falta sal, a gente sempre consegue corrigir. Exatamente, a gente consegue corrigir. Mas se vai sal demais, a gente não consegue tirar e perde. Exatamente isso. Olha o bacon bem torradinho, gente. Bem torradinho. Oh, coisa boa. Deixa eu dar uma abaixadinha no bacon. Michele pergunta se essa combinação de ingredientes fica gostosa também com carne seca. Fica. Mas aí, carne seca, eu sempre gosto de usar cebola roxa. Ah, é, combina muito. Fica gostoso, fica bem gostoso. Mas o restante eu sigo assim. Pode ser, pode ser. E é a mesma coisa, os pimentões, o tomate. A única coisa é que a cebola roxa, ela é um pouquinho mais adocicada. Então, ela dá uma equilibrada na carne seca, que por mais que você tire o sal, tudo, ela sempre fica um fundinho mais salgado. Então, dá uma equilibrada. Agora aqui eu entro com o molho barbecue. Que a ideia é trazer algo defumado e um pouco mais doce também. Exatamente. Quem não gostar, pode colocar extrato de tomate. Pode fazer essa substituição. Aí eu coloco quanto? A mesma quantidade? A mesma quantidade. Viu só, Margarete? Já respondeu a sua pergunta. Pode ser. Obrigada, Sandrinha. Eu gosto de barbecue. Ah, ele dá um gostinho diferente. Ah, é bom. Aqui a carne já está pronta, colocamos a água. Até cobrir? Até cobrir. Que aí dá em média uns 700 ml. Aí dá uma mexida, tampa e deixa cozinhar. Como aqui não está na pressão, ela demora um pouquinho mais. Na pressão, 30 minutinhos, ela já está pronta, tá? Na panela, quanto tempo? Na panela, uns 45, 50 minutos. Tá, aí você vai testando. Obrigada, Sandrinha. Aqui, ó, tampadinha. E esquece ela. E deixa ela cozinhar, tá bom? Aí nós vamos agora para a mandioca, que também é bem fácil. Empresta. Obrigada. Aqui a mandioca já foi cozida, né? Já foi cozida em água e sal. Aí eu cortei ela em cubinhos, né? Mas como ela deu uma desmanchadinha, não tem problema. Eu quero uma espátula, Sandrinha. Acho que essa daqui está boa. E você cozinhou ela bem macia? Bem macia. Deixou ela bem maciazinha. Agora nós vamos fazer o creme, que é bem fácil de fazer. Tem aqui, ó, creme de leite. É o de caixinha, é esse? O de caixinha, creme de leite de caixinha. São duas caixinhas. Isso. Nossa, isso vai ficar bom, hein? Fica, não tem como, isso aqui não tem como errar. E se não gostar de mandioca, que é difícil não gostar, pode ser batata, mandioquinha, uma batata doce, um chuchu. Pode ser, tipo, é bem versátil. Aqui é o requeijão. Tá. A Lourdes falou que tudo com mandioca fica bom. Mas é verdade. Eu sou do seu time, Lourdes, eu amo mandioca. Mandioca frita, nossa. Fica boa. Até na air fryer fica gostoso. Fica gostoso. Mesmo ressecadinha. É, porque ela fica bem crocantezinha. Bem crocante. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de parmesão, mas eu vou deixar pra finalizar. Tá. E um pouquinho de mussarela também. Você deixa o restante pra cobrir. Isso. Aí vem o temperinho da noz moscada. E esse molho aqui, esse creme, ele também é bem versátil pra um macarrão. Nossa, com certeza. É bem fácil. É tipo como se fosse um molho branco de preguiçosa. É, boa, boa. Com requeijão. Isso. A textura do requeijão é boa, né? É. Pimentinha do reino. E só um pouquinho de sal, porque a mussarela e parmesão já vêm sal. E nós vamos colocar ainda mais pra finalizar. Isso. Então é só um pouquinho de sal. E aqui mistura tudo. Simples assim. Não vai nada no fogo nesse momento, nesse creme, tá? Só quando a gente for gratinar. Só na hora de gratinar. Então, aqui. E quando você faz macarrão, é essa misturinha mesmo que você usa? É, normalmente assim, você faz um molho bechamel. Não, o de preguiçoso é esse. O de preguiçoso é esse. Não, olha, nunca fiz. Que aí é bem prático. Bem prático. Bem prático. E tem gente que tem medo de fazer molho branco, por causa que ele empelota a farinha, não sei o quê. Então isso daqui não tem erro. Bem prático mesmo. Bem mesmo. E ele fica bem saboroso. Tá, obrigada, Sandrinha. Obrigada, Sandrinha. Olha, que lindo, Sandrinha. Ficou, né? Bem dourado. Olha a cor do nosso bacon, gente. Ó pra isso. Que bonito. Nós vamos usar esse bacon aqui pra finalizar o prato. Isso. É a crocância por cima da nossa mandioca. Então, o molho aqui, ó, está prontinho. Vamos reservar ele aqui. Obrigada, Sandrinha. Pode, por favor. Essa quantidade que você trouxe vai render este tamanho ou rende mais? Rende mais, na verdade. Rende mais do que essa porção, então. Isso, isso. Rende um pouquinho mais. Aqui uma colher. Então, é bem simples. A mandioca foi cozida somente em água e sal, como nós já falamos. Aí eu venho e coloco aqui. Então, você não mistura a mandioca no creme, você cobre a mandioca com o creme. É, a gente dá uma leve mexida nele já no refratário. Então, ó. Bem aqui. Essa quantidade de um quilo dá pra nós mais ou menos umas quatro, cinco pessoas, tá? Ai, dá bem, hein? Dá, rende bastante. Rende bem. E você deixa a mandioca assim, né? Com os pedacinhos dela mesmo. Isso, isso. Não precisa virar purê, não. A Bona Regina está perguntando se você cozinhou a mandioca na panela de pressão. Pode ser na panela de pressão, porque assim, a panela de pressão, ela dá facilidade, né? Tipo, uma mandioca, daquelas mais molinhas, não sei o que, ela há 10 minutos, ela já cozinha. Mas pode ser na pressão ou na panela normal. Pra esse ponto aqui, 10 minutos de pressão já chega. É, depende, né? Tem umas mandioca que você compra, porque ela demora um pouco pra cozinhar, mas normalmente isso, mandioca não demora muito tempo. Ai, Sandrinha, obrigada. Não demora muito tempo pra cozinhar, não. Então eu coloquei só um pouquinho do creme pra misturar aqui. E aqui, se você quiser colocar, vamos colocar aqui, ó. Já ir colocando queijo. Um pouquinho mais de queijo pra ficar na mistura da mandioca. Porque queijo não quer demais, né, minha gente? Nossa, não, não quer demais. Queijo é sempre bem-vindo. Pois é, pra mim queijo, assim, o bacon eu gosto, mas pra mim queijo é mais vida do que bacon. Pra mim também, pra mim também. Bacon eu gosto assim, um crocante, ou eu gosto do gosto do bacon. É, um detalhe. Isso, agora eu não sou daquele time que pega o bacon grande mesmo e coloca no sanduíche. Eu também não, por causa que, assim, eu prefiro muito mais um queijinho do que um bacon. Então, ó, misturei aqui um pouco, aí dou uma acertadinha, né, e agora coloco o restante do creme pra cobrir. E finaliza com mais queijo. E finaliza com mais queijo. Isso mesmo. Aqui. E aí depois do tempo de forno, é só o tempo de gratinar, né? É só o tempo de gratinar, que já está tudo cozido. Deixa eu dar uma encadinha aqui. A mandioca está pronta. A mandioca está pronta. O creme não precisa cozinhar nada, né, por causa que é requeijão e creme de leite. Aqui. A gente não pode desperdiçar nada. Jamais. Não, você falou que rente pra quatro pessoas, eu acho que até mais, né? Porque é pesado. Mandioca alimenta. Isso, e ainda mais que vai o acompanhamento da carne, né? E agora, mais queijo. Tá? A gente coloca uma quantidade na receita, mas em casa o pessoal pode ficar à vontade, né? A gente coloca, porque assim, tem gente que... Mas o queijo pode ser muito mais do que pode ser a gosto. Mais ou menos, né, o que a pessoa preferir. É, pra ela ter mais ou menos uma direção de quantidade. Aqui está pronta. A mandioca cremosa. Em quanto tempo, mais ou menos, eu consigo esse gratinado bonito? Forno pré-aquecido, 180 graus, uns 20, 25 minutos. É que também varia muito, né? De forno pra forno, né? Mas em média é isso. Mas sempre fica lá de ouro. É até ficar nessa cor bem linda. Exatamente. Bem dourado. Então, isso daqui, esse daqui está prontinho. Levo ao forno. Nós já temos um pronto. Já temos um pronto. E temos também um pernil pronto pra gente espiar. Aqui, Sandrinha. Muito obrigada. Eu coloco aqui pra você, Sandrinha, na pia. Ó, o pernil, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está cozinhando. E aí, essa água, ela vai dar uma reduzida. Vai virar um molhão delicioso. Tá? E aí, nós temos um já pronto. E aí, posso tirar daqui, Sandrinha? Esse? Tá, obrigada. E aí, esse daqui já está pronto. Quando ele cozinha, ele vai cozinhar bem, que você, com o próprio garfo, você já vai conseguir desfiar ele. Na própria panela. Na própria panela. Não precisa de um processador, não precisa de nada. Olha aí, Sandrinha. Ele vai ficar desse jeitinho. E, né, que vocês aí de casa não sentem o cheiro disso. Ai, tá quente aqui, ó. Nossa. Aí, ele vai ficar desse jeitinho. Aqui, ele já está finalizado, mas aí a gente coloca um pouquinho mais de salsinha. E você não retirou o caldo. O caldo que nós colocamos virou esse. É. Porque, o que você pode fazer? Você pode tirar os pedaços da carne, colocar num prato, num refratário, desfiar ela e voltar para aquele molho, que aí ele vai reduzir e vai dar mais sabor ainda para a carne, tá? Que delícia. Então, ela vai ficar desse jeito. E de quebra, ganhamos duas receitas, né? Duas receitas. A da mandioca e nesse pernil que você pode servir desta forma ou no pãozinho. Ou no pão, exatamente. Aí, já temos um pronto. Vamos espiar esse pronto e montar o nosso prato. Tá. Uau, hein? Gente, aguardem. Aguardem a cor. Aqui, ó. Espetar. Prontinho. Opa. Essa é a porção que rende? Essa é a receita inteira? Isso, essa é a receita inteira. Agora ficou claro para que a gente entenda. E aí, a gente finaliza com o bacon. Quem gostar mais de bacon, pode cobrir todo o refratário de bacon. Mas a gente aqui, ó, só faz um detalhezinho no meio. Se quiser colocar um pouquinho de salsinha também para dar uma cor, pode colocar. E aí, tem a carne. O que você prefere, Sandrinha? A gente pode deixar a carne aqui ou coloca num bolzinho? Não, pode servir da frigideira mesmo. Pode servir da frigideira. Então tá bom. E aí, a gente já monta o nosso prato aqui. Ok. Ó. Aí tem aqui. Vamos a esse momento bonito. Olha a cremosidade disso. Ah. Olha isso. E é super fácil de fazer, né? Super. Ó. Quer um garfinho de ajuda? Olha, foi. Olha. Mais um pouco? Vamos fazer um prato bem generoso. Aí é contigo. Aí é contigo. Vou colocar um bacon. Lindo. E aí a gente vem com a carne. Ladinho. É uma refeição completa. Completa, exatamente. No máximo uma salada aqui, né? Sim, sim. Que nós temos na mesa. Olha aqui, gente. Que bonito. Ideia diferente, né? De prato, tanto para o dia a dia, como para uma ocasião especial. E é barato, porque o pernil é barato, o mandioca é barato. Não é um prato muito caro, não. Meus parabéns. Obrigada. Não experimentei ainda, mas já tô aqui aplaudindo o seu trabalho. Obrigada. Vamos servir a turma? Vamos, vamos. Enquanto isso, a Rê tem um recado pra você. Pegar aqui mais perto, esse cheirinho desse bacon frito. Tá tão bom. Tudo bem, Kylian, sua linda. Tudo bem. Tudo jóia. E você? Tudo deu certo. Tá bonito isso, hein? Tá bonito. Tá cremoso. Tem a música, né? Tá tudo de bom isso, né? Tá cheiroso. Tá cheiroso. Eu fui curiar lá na cozinha mais cedo, né, Kylian? Eu já vi ela fazendo. Ai, meu Deus, a gente vai dar bem. Hoje a culinária é pra Rê. Que ama a mandioca, que ama a Romeu e Julieta, né? Nossa, que coisa boa. Ah, eu amo também. Tô feliz. Ó, vamos ver essa mandioca, gente. Olha pra isso. Olha esse queijinho puxa a puxa. Que coisa boa. Ai, meu Deus, olha aí. Nossa. Já fui no pernuzinho também. Espetacular. Nossa, tá muito gostoso. Muito bom. E ela foi me contando o modo de fazer. A gente vai pegar o queijo, vai ver o requeijão, vai fazer um creme, não sei o que. Põe a mão de uma frigide. Não tem como. E ela falou que esse creme a gente pode colocar no macarrão. Que vira um bechamel de preguiçoso. Nossa senhora. É bem prático. Quase é. Viu, Tia. Porque tem gente que tem medo, né? Do molho bechamel, daquele processo de fazer o roux. Porque às vezes empelota, tal. Isso daqui é perfeito, nunca erra. Mas depois que a gente descobre a vida com o fouet, tudo muda, né? Até o molho branco fazendo o roux dá certo, né, Aquilia? Agora esse gratinado de cima. Tudo de bom. Nossa. E o pernil, essa proposta de ingredientes que você trouxe, deixou ele no ponto também. Bem temperado. Você provou? Já. Agora como tá bem temperado. E a versatilidade. Olha a de ele. Eu tô tomando mandioca até agora. E a versatilidade do pernil, que aí dá pra fazer um lanchinho com o pernil também. Um buraco quente. É, porque aquele desfiadinho lembra uma carne louca. Não tá muito bom? Nossa senhora. Muito bom. E aqui a saladinha que nós falamos, né? Que só faltaria ela, uma farofinha pra quem quiser. Exatamente. É banana nessa farofa? Não, é ovo. É uma farofinha de ovo. Nossa, tá muito lindo, viu? Meus dois juntos agora. A mandioquinha frita, né? Que a gente também mencionou. Uma mandioquinha frita. Eu cheguei na cozinha, já tinha acabado de fritar a mandioca. Eu quase sapequei. Quase. Porque não pegou. Pegou sim. Ah, eu tava esquentando o meu peixinho, que hoje eu trouxe peixinho. Pegou sim. Ela fala que não, mas ela pegou. Nossa, tá bom, hein? Kylian, parabéns. Obrigada. Arroba Kylian Danipe. Kylian com K, dois L's. Danipe. Kylian Danipe. Kylian, conta como na vida, o que você faz. Assim, eu tô fazendo agora no meu Instagram conteúdos, então assim, eu posto umas três receitas por semana. Receitas também, assim, bem práticas. Então, quem entrar no meu perfil sempre vai ter uma receitinha bem prática, bem facinha de fazer. Receita de dia a dia mesmo. Eu faço eventos também, junto com o pessoal do clandestino, que a Rê até perguntou, que são os meus irmãos, que já vieram, né? Família inteira cozinha, você não tá entendendo. Olha, imagina um osso de domingo na sua família, como deve ser bom. Todo mundo mega talentoso. Imagina Natal. Que fino. E aí nós fazemos eventos, nas redes sociais eu faço as receitinhas e estamos abertos pra proposta. Final de ano, pra fazer ceia, fazer sobremesa, a gente faz de tudo um pouco. Umida boa. É isso. Pode chamar. Pode chamar. Sabe o que eu amei dessa mandioca? Porque às vezes a gente dá azar na hora de comprar mandioca. A gente quer aquela mandioca molinha. Exatamente. E mesmo cozinhando a vida inteira, ela continua seca. Isso. Essa é a solução pra essa mandioca. É verdade. Porque por mais sequinha que ela esteja, ela vai ter todo esse creme, todo esse molho, essa umidade. É, pode ser. Pra salvar essa mandioca. Você não vai nem perceber. Ela vai dar uma absorvida nesse cremão. Nossa, muito bom. Eu amei. Eu dou isso a mandioca. Mas esse pernil, pra mim, tá de outro planeta. Eu concordo, porque ele tá muito temperadinho, assim, é muito gostoso. É, ele tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Mas você entrega só... Não tá com cara de lanchinho? Sim, tá com sim. É uma pergunta sincera. Você entrega ou você só faz evento? Não, eu entrego também. Uma marmitinha, né? Pode encomendar. Sim, na época de pandemia, eu fiz bastante marmitinha pro pessoal, assim. Tinha uma vizinha minha, que a filha dela mora sozinha, não cozinha, eu fiz toda a comida dela durante a pandemia. Ah, não, bom saber, né? Porque às vezes a gente acha que é só pra evento, né? Não, não, não. Tem tempo de energia, né? Então, filha, primeira vez que eu experimente sua comida, espero que é a primeira de muitas, viu? Muito obrigada. Obrigada, amor. Muito bom. Mas vamos continuar comendo? Enquanto a gente assiste o bate-papo exclusivo que o Ti fez com a Solange de Couto. Vai passar? Vai passar. Agora, dona Jura. É uma exclusiva, né? É maravilhosa. Maravilhosa. Viva, 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 viva.